Bom, nesse vídeo vamos estar mostrando aqui a conexão do sistema Z-Link, tá? É um espelhamento via Android Auto. Primeiro você vai conectar o celular via cabo, no USB, tá? O Android. E vai abrir o modo de depuração do Android. Então você vai vir aqui no menuzinho, de configuração da central primeiro, tá? E vai abrir o aplicativo Z-Link. Aqui ó, Z-Link. Ele vai ficar nessa tela aqui ó, aborde a conexão. Aí no celular, quando você conectou aqui, você vai buscar pelas opções do celular aqui ó. Tem que estar no modo de depuração, tá? Dispositivo. Aqui ó. Opa, esse primeiro aqui ó. Android Auto, tá vendo? Transferir o arquivo. Beleza. O celular, você só espera, ele já vai configurar se o seu celular tiver o Android Auto. Se não, ele vai dizer que detectou o Android Auto e vai pedir pra você fazer o download, tá? Então você vai simplesmente vir aqui e fazer as configurações do Android Auto. Você precisa aceitar todas as solicitações com o Android Auto pedir. Você tem que permitir que o aplicativo dele aceite tudo, beleza? Depois de você aceitar, quando você abrir o Android Auto e ela detectar aqui, ela já joga automático ali. Ok, nós estamos com o maior contato no cabo aqui. Vamos de novo continuar. Aqui ó, você deve permitir acesso às notificações em segundo plano. Ok. Permitir. Se não permitir essa opção do Android Auto, ele não deixa abrir ali. Ok. Ele abriu. Essa tela tá voltando por causa do nosso cabo, tá? Vamos esperar aqui. Ele deve abrir o aplicativo. Onde é que ficam os aplicativos seus aqui? Busco o Android Auto aí. Apesar que ele já conectou ali. Vamos achar o aplicativo do Android Auto aqui nos seus... Só pra ver. Não, a aplicação. Aplicação Android Auto... Talvez ele fique em segundo plano. Ele fica aqui ó, conectado. Bom, temos aqui o Android Auto conectado. E a central, ela já localiza as informações do celular, tá? E o comando de voz, tudo que você aceitar aqui, ele vai funcionar, mas tem que ser por cabo. Beleza? A conexão tem que ser por cabo. Vai pegar todas as informações que tem aqui do aparelho. Localização atual. As notificações. Tá vendo? As aplicações. E o comando de voz, ele pega também por aqui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.